I'm having Saturday within the month of June But... Olá gente! Mais um programa Encontro com Você! Hoje aqui nesse lugar Tem um pouco ilusão Se prepare pra receber Tua vitória, meu irmão Hoje aqui nesse lugar O povo santo vai descer Eu já posso contemplar No meio da congregação O anjo trazendo a bênção Para te entregar, meu irmão Agora, 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 Jeová E a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Agora, 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 Jeová E a tua bênção logo vai chegar Ele é Deus forte, dono do poder Toma posse, meu irmão, que ele vai te encher Olá gente! Boa tarde a todos vocês Mais um programa começando aqui Programa Encontro com Você! Com o Ailton Santo, nada melhor Nessa quarta-feira a mais que abençoado Gente, hoje o programa está sensacional Hoje o programa está vindo uma dupla, gente Você não imagina aí Vier de longe participar do programa Encontro com Você! A dupla Josiane E Caldemir Daqui a pouco vai ser lançado Para todo o Brasil Aqui na TV Sinec em São Paulo E a gente só tem que agradecer a Deus Agradeço primeiramente a Deus em tudo na minha vida Por estar participando Cada programa sendo realizado aqui Na TV Sinec Agradeço a minha família Agradeço a minha esposa também, Elze Freita Que sempre acompanha meu trabalho Hoje que a gente vai, estamos juntos E é assim que funciona Vocês cantores que estão aí, que estão assistindo agora A gente ao vivo em casa Entrem em contato com a gente também Com a assessoria O telefone 011-967-678822 A assessoria é o de frente Entrem em contato E venham participar conosco Faz aí Que nem a dupla Josiane e Caldemir Vem participar conosco aqui Vai ser benção E também vai ter uma grande entrevista com eles também Gente, mas também quero deixar para vocês também aqui Quero mandar um abraço Parabenizar a minha tia Marina também Que fez aniversário esse dia também Parabéns para você Tia Marina Lá na cidade de Maringá Que está assistindo a gente também em Maringá O pessoal de João Ramalho também O pessoal de São Paulo, capital Todo mundo assistindo a gente aqui agora Na TV Sinec Nada melhor que é isso E vamos aí agradecer a vida de cada um de vocês E semana que vem também Tem grandes atrações abençoadas também E eu creio que vai ser benção Como esse programa de agora Tá bom? E daqui a pouco também já quero convidar aqui Para o palco do Encontro com Você Essa dupla que vai ser Revelação para todo o Brasil Gente, se você ver a música Desse casal É benção de Deus Que eles vieram com tudo E vieram de longe E vieram de longe E eu creio que vai ser benção pura e sem mistura E vão cantar ao vivo Dá cena ao vivo também pelo YouTube Tá bom? Dá cena ao vivo A gravação já está no YouTube aí Ao vivo Podem entrar lá E vão assistir o nosso programa aí Ao vivo Desde já Quero convidar também Um pouquinho aqui a dupla Vai fazer uma música aqui para a gente já também Fazer um agústico Vamos convidar a dupla aqui também Já para fazer aí Aquele louvor E vai estar fazendo Apresentando aqui para todo o Brasil Então a gente vem convidando eles aqui E eles vão estar se preparando aqui para poder participar E cantar já aquele louvor Mais que abençoado por Deus A dupla Revelação Que vai estar cantando aqui no palco do Encontro com você Josiane e Caldemir E está chegando aqui com uma carinha aí A gente fica feliz de estar participando aí Com esses cantores Eles vieram de longe Não fizeram Ligamos ao Caldemir Vamos participar do programa Na hora Vieram participar do programa E o programa está aqui E a gente vamos revelar eles para todo o Brasil agora Quem não conhece essa dupla Josiane e Caldemir Vai conhecer agora O programa Encontro com você Fazendo esse grande Esse talento aqui Josiane e Caldemir Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Graças a Deus Boa tarde Josiane Tudo bem? Boa tarde Tudo bem Tudo bem Fiquem para vocês hoje Estamos aqui hoje Vindo participar Vieram de longe Qual cidade mesmo que vocês moram? Jundiaí Jundiaí Está vendo? De Jundiaí A dupla Josiane e Caldemir Vem aqui divulgar aqui na TV Sinec Porque é a primeira vez, né Josiane e Caldemir? A primeira vez Primeira vez Revelado aqui no palco do Encontro com você Agora cantando ao vivo para você A dupla Josiane e Caldemir Vai lá O palco é seu Glória a Deus Vamos pedir que através desse lindo louvor O Senhor venha nos tocar, nos abraçar neste momento Tudo que eu preciso É estar em ti Nos teus braços de amor Toma-me, Senhor Toma-me, Senhor Eu ansio por tua presença Derrama-me, Senhor Derrama tua glória Toma-me, Senhor Sonda o meu coração Deixe-me, Senhor Abraça-me, Senhor Receba-me, Senhor Receba um abraço do Senhor Entrego-me, Senhor Entrego a minha vida em tuas mãos Toca-me, Senhor Toca-me, enche-me, abraça-me, Senhor Toca-me, enche-me, abraça-me, Senhor Toca-me, Senhor Oh, aleluia Deus seja louvado É isso aí Oportunidade abençoada, né Olha só aí, rapaz A dupla Josiane Academia Você viu aí, gente Que coisa linda, maravilhosa Que louvor lindo Esse louvor é de vocês? É isso, é de nossa autoria Qual que é o nome desse louvor, Josiane? Toca-me 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 Eita, gente E agora vamos cantar mais um louvor A isso aí, abençoado Tá bom? E vamos cantar aí Depois vamos cantar mais louvor também Se quiser cantar depois mais louvor Aproveita o programa hoje É de vocês hoje Tá bom? O programa Encontro com você É assim, deixa vocês à vontade Tá gostando do programa? Muito Manda um abraço também pro pessoal Aproveita e manda um abraço Pro povo também que tá assistindo a gente aí em casa Um abraço a todos que estão nos assistindo neste momento Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês De suas famílias, né? Mandar um beijo também pros meus pais Cândido e Lisete Que estão nos assistindo E da nossa mãe, né? Sogra, né? Lúcia E a todos da nossa família E você que está ligadinho aqui É denso E também quero também Antes de cantar mais um louvor Eu vou estar falando aqui também Daqui a pouco vou soltar meu videoclip também Pra vocês estão vendo O Brasil inteiro Vai ver o videoclip também Do cantor Eton Santos Para de chorar É um louvor abençoado também Que Deus vem nos abençoando aí Através dessa caminhada Quero mandar um abraço também Para o pessoal também Cadê aqui? Está aqui, rapaz Estou aqui Aqui não está Que nem o Silvio É o Faustão aqui Que anda com o papel na mão mesmo assim Meu tio Mendonça Também lá da cidade de Loanda De Loanda, Paraná Está conectado com a gente também Tio Mendonça Um abraço para você Para a tia Eva Para o Diego Para o nosso primo Diego Um abraço para o Diego O Cabral Ô Cabral Um abraço para o Cabral também Grande amigo da gente Porque a gente vai lá em Loanda E logo estão voltando aí É Agora a dupla Qual que é o próximo novo Que vocês vão cantar mesmo agora? Vai passar Vai passar? Isso Bora, palca de vocês Programa Encontro com Você Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu E pra Deus Já está vindo Sabe por quê? Esses dias Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Então enxugue essas lágrimas do rosto Então enxugue essas lágrimas do rosto Está doendo Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Que vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Ele está enviando o consolo Para a sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma E tenha calma Porque vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Porque vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere Glória a Deus É isso aí, ó Mais um louvor Põe mais um louvor na ponta da guia aí Ô, glória Vamos louvar, então Vamos pedir para que Deus venha nos transformar De dentro pra fora Através desse lindo louvor Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu até Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser Então vem Então vem De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Deus está transformando Deus está transformando Transformando a sua vida Nesse momento Em nome de Jesus Muitas bênçãos Esse programa abençoado Já é abençoado, né, Hilton? Isso aí Aê, que maravilha, gente Josiane Josiane Que Rapaz, gente Eu vou ficar aqui Que eu tô Pra ficar calibrado O negócio aqui É o seguinte, ó Gente, você viu o tamanho da Josiane Minhas não tem tamanho Mas canta Né Tá vendo aí O Godemy Rapaz, quanto tempo Vocês já estão Estão de dupla assim Oito anos Oito anos cantando Oito anos Rapaz, e hoje Vem participando Primeira vez do programa Primeira vez Primeira vez Primeira vez Nunca participou de outro Não O programa Encontro Encontro com você Então por isso Que vocês vão receber também Do programa Encontro Com você Um certificado Como um dos melhores cantores TAC de 2020 O que é pra vocês Receber essa homenagem Pra vocês Josiane e Godemy É muito gratificante Pra nós Né Porque é a primeira vez Que nós recebemos Um certificado É reconhecimento, né Reconhecimento E agradecemos a Deus Porque se não fosse por ele Né Nada disso teria acontecido Está acontecendo, né É verdade O irmão Nos encontrou No Facebook, né Você vê que coisa Que coisa, né E hoje Eu agradeço a Deus E conhecer essa família Abençoada Academia Josiane É um prazer Vocês vêm do programa Quantas vezes quiser Vem participar do programa O programa que está disponível Pra vocês divulgar O trabalho de vocês E daqui a pouco também Vamos fazer uma entrevista Com vocês também Eu creio que vai ser bem Essa entrevista Vamos falar de todas Suas redes sociais Você quer deixar o seu telefone Antes de entregar o certificado A você Deixa o telefone de contato De vocês O nosso telefone é O nosso telefone é O 11 9 5 7 3 1 8 6 6 0 11 9 5 7 3 1 8 6 6 0 10 Ele vai levar você Pra onde quiser E vocês vão embora Com certeza Ainda bem que vocês Têm empresários Que estão junto Com vocês também Empresários Está ali Olha lá O empresário André Dá uma pegar Aqui a empresária Depois lá Se puder pegar Aqui a empresária Agora quer entregar o certificado Minha esposa Vai entregar O certificado Para vocês É o de frente Entrega o certificado Aqui Olá, Josiane Josiane Josiane, Claudemir, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus É uma honra muito grande recebê-la a vocês aqui no nosso palco Encontro com você aqui na TV Cinec Antes de eu entregar esse certificado posso fazer uma pergunta para vocês? Pode Qual é a parte da sua trajetória profissional que vocês consideram mais significativa? Olha significativa também destaque hoje que para nós é novo é muito importante também que Deus está abrindo as portas e quando Deus abre as portas o homem não fecha, o inimigo não fecha Então é por isso que a Elze Freitas está entregando esse certificado para você E o que é para vocês? Receber esse certificado 214 países que estão assistindo vocês agora levando a mensagem do Senhor Jesus para muitas pessoas agora nessa quarentena que estão necessitando da palavra do Senhor e nós hoje estamos aqui falando da palavra do Senhor 214 países vendo vocês 26 estados brasileiros 66 repetidores aqui no Brasil aqui encontro com você na TV Cinec para nós é uma honra de Deus de tudo que a gente já passou de tudo que a gente tem enfrentado também principalmente nesse ministério de louvor Fanuel abençoado que Deus nos proporcionou então para nós é honra mesmo divina do Senhor e muito estamos muito felizes mesmo a Elze Freitas agradece cada um de vocês o seu empresário como o meu esposo disse e está aqui o certificado de vocês é um certificado é um dos cantores comprovando que são os melhores cantores de 2020 ok? falou Glória agradeço muito viu? isso aí muito obrigado viu? Deus abençoe é isso aí então está vendo gente é isso que é importante agora produção vamos fazer o que agora vamos soltar o videoclipe vamos soltar o videoclipe agora então tá bom já já nós voltamos de novo com aquela entrevista com vocês e vão cantar mais tá bom e vamos que vão agora o videoclipe aí para você e para todo o Brasil já pensou em desistir? até falou que não tem jeito não que Jesus te esqueceu que não viu teu sofrimento e que não te estendeu a mão está cansado de viver pelos cantos abatidos mas Deus manda eu te dizer que Jesus ama você e ele ouviu o seu germido pare de chorar receba pela fé sua vitória o anjo está aqui ele não vai embora pois sua vitória ele quer entregar Jesus prometeu o choro uma noite ele pode durar mas no outro dia alegria virá e você vai cantar o hino da vitória está cansado de viver Farto de viver Pelos cantos abatidos Mas Deus manda eu te dizer Que Jesus ama você Que Ele ouviu o seu gemido Pare de chorar Receba pela fé sua vitória O anjo está aqui e Ele não vai embora Pois sua vitória Ele quer entregar Jesus prometeu O choro uma noite Ele pode durar Mas num outro dia a lei pia virá E você vai cantar o hino da vitória Pare de chorar Receba pela fé sua vitória O anjo está aqui e Ele não vai embora Pois sua vitória Ele quer entregar Jesus prometeu O choro uma noite Ele pode durar Mas num outro dia a lei pia virá E você vai cantar o hino da vitória E você vai cantar o hino da vitória Olá gente, boa tarde a todos vocês Estamos aqui mais uma vez Nessa tarde mais que abençoada Estamos aqui com eles, né? Cantores de revelação A gente fica feliz Aqui no programa trazer Esses cantores que vieram de longe, né? A dupla, o casal mais que abençoado Josiane Caldemir Boa tarde Josiane Caldemir, né gente? E agora também quero falar pra vocês Acabou de passar o videoclipe, né? O que vocês acharam do videoclipe, Josiane? Muito lindo E aí Caldemir? Benção de Deus Caldemir, ó E é o seguinte Agora nós estamos aqui ao vivo Pra todo o Brasil mais uma vez Tá bom? E a gente quer falar Quero falar um pouco de vocês agora Tá bom? E passe o telefone Sua rede social de vocês Telefone Pra pastores Pastores Prefeituras Prefeitos aí Que estão assistindo a gente aqui Na nossa programação Que querem levar essa dupla também Eles levam a banda também, viu? Eles vão com a banda Vão com a van Vão com a equipe toda aí Tá bom? Entra em contato com eles aqui Vamos passar o telefone pra vocês Entra em contato Leva aí Qualquer festa, evento Aniversário da cidade Todo ano tem aniversário da cidade Leva essa dupla aqui Que é sucesso Pra todo o Brasil Viu, Josiane? Passa o telefone de contato de vocês Cadê? O nosso telefone é 011-957-318660 O nosso Facebook é Ministério de Louvor Fanuel O nosso Instagram É Ministério Fanuel Oficial Josiane Fala um pouquinho também O que é a dupla de vocês Como é que está esse andamento Desse tempo todo aí Dessa caminhada Vocês têm algum projeto de vocês Alguma gravação Um projeto que vocês têm Vem sendo 2020 Pra 2021 Pode falar aí Pra todo o Brasil aí Pode falar o seu trabalho Quiser também mandar um abraço Pra toda a família E a gente vai estar falando aqui Então até o final do programa Aqui tem muita coisa pra acontecer Tá bom? Passa aí pras pessoas aí também O seu telefone De vocês Como o Ademir já passou E pra poder também Qual o projeto de vocês Pra 2020? Também Nosso projeto pra 2020 É gravar também É um sonho Gravar o CD, né? Gravar também É o sonho, né? De qualquer cantor Isso mesmo Com certeza Gravar um CD, né? E a gente fica feliz, cara Saber que não é fácil Gravar um CD hoje A gente luta muito A gente vem lutando Eu venho lutando aí Há 20 anos também Lutando por esse trabalho E eu creio que Não foi fácil pra mim Porque não é fácil pra ninguém Mas a gente estamos aqui Pra ajudar e fazer a diferença Pra ajudar cada pessoa A realizar seu sonho E hoje vocês estão aqui Realizando um dos sonhos De vocês também Participar do programa, né? Primeira vez, hein? Primeira vez pra todo o Brasil, né? E você quer mandar um abraço também Pros parentes? Quer mandar um alô aí? Quero mandar um beijo Um abraço Para os nossos bebês, né? Bebês que já estão grandes 10 e 11 anos Gabriel e Maria Eduarda Nossos filhos, né? Do coração Que Deus abençoe vocês E um beijo também Pra toda a nossa família Que está nos acompanhando Nesse momento, né? E pra você que está assistindo E sempre acompanha Esse lindo programa É isso O programa Encontro com Você É isso aí O programa Encontro com Você Vem trazendo um grande talento, né? Vem revelando Trazendo essa revelação Dessa dupla Conheci Foi um prazer, viu? Conhecer vocês aí É o Academia Conheci o Academia primeiro Aí ele Aí eu tô Fizendo uma amizade Entrei em contato com ele O Academia Vamos participar do programa E ele veio E foi até o final Vim, era hoje Aqui, dia 15, né? E alguns não deu pra vir Porque alguns moram longe Então não podem viajar Através do ônus Não tá podendo Levar as pessoas Isso fica muito ruim, né? Esse negócio de coronavírus Aí, né? Tá muito duro Tá muito difícil pra todo mundo, né? Fica, fica ruim, né? Pra se locomover Mas nós queremos Que Deus vai sarar, né? Isso vai passar Aí eu creio que isso vai passar Igual a Moçadinha Escapada do Vá Vai passar Em nome de Jesus, né? E a gente também Quero agradecer também O pessoal também Lá de João Ramalho Quero agradecer também O meu amigo também A Dilso da Granja A Dilso Um abraço pra você Que tá sempre conectado com a gente Sempre patrocinando O cantor é tão santo Eu quero agradecer também O meu amigo também aí Rafael Lá da cidade de Assis Ele é a esposa dele Tá assistindo o programa também Aqui com a gente Lá da cidade de Assis Adelminho Adelminho do posto De posto de gasolina lá Ó Adelminho Um abraço pra você Adelminho Um abraço pra toda a família aí E um abraço também Pra minha família também Pra minha mãe Marilda Adela Marilda Estamos aqui Com a grande dupla aqui Participando do programa Encontro com você Então é isso gente A gente tem que divulgar o trabalho E vir participar Mesmo que maior distante Vem longe As pessoas vêm aqui Divulgar o trabalho E as pessoas Não merem esforço mesmo As pessoas que vêm no programa nosso É mais de longe Sabia? As pessoas que vêm mais de longe Aqui de perto O cara não vem Vêm mais de longe Porque as pessoas Têm mais coragem Têm mais vontade De participar Divulgar Apresentar o seu trabalho Que nem vocês vieram Nesse tempo Nessa temporada Tá vendo esse coronavírus aí Parando tudo aí Então vocês aí Que vêm divulgar o trabalho E a cidade de vocês também Eu queria que está conectada Com a gente A cidade de? Juntiaí Juntiaí Tem parente também lá em Juntiaí Acho que tem parente lá em Juntiaí também Acho que futuramente Vamos estar indo lá para Juntiaí Entendeu? Adelminho Fala alguma coisa aí Do seu trabalho e você O que vocês fazem no dia a dia? Vocês só cantam Só louvam na igreja Qual é o projeto de vocês? O que vocês vêm fazendo Nesse tempo todo aí? Nós temos Não vivemos ainda da música Mas nós temos um trabalho Uma confecção Trabalhamos com camisetas Personalizadas Confecção própria E temos o nosso Ministério de Louvor E quando nos tempos Agora que está Com o coronavírus Deu uma acalmada Os compromissos E nós também temos Um trabalho de evangelização No Facebook Onde nós fazemos Uma live Toda terça-feira Às 20h30 Nosso Facebook Tem em média De 43 mil Seguidores Participando lá Conosco E Também temos um projeto Que nós vamos também Mensalmente Ao hospital Levar O louvor Aos leitos Do hospital Lá da cidade Fazemos louvor Dentro dos leitos Ali nos quartos Nas UTIs Levando o amor De Deus Inclusive o louvor Vai passar É um dos louvores Que nós Cantamos muito No hospital E as pessoas Realmente sentem A presença De Deus Através desse louvor É benção Josiane Eu vi vocês mesmo No hospital Fazendo um trabalho Bonito Eu fiquei muito feliz De ver esse trabalho De vocês no hospital Louvando ali Tendo essa coragem De fazer esse trabalho Que é poucos Que tem coragem De fazer o que vocês fazem Muitas pessoas Poucos têm essa coragem E trazer a mensagem De Deus através Do louvor É muito forte É muito forte Pode falar mais uma coisa Temos o nosso amigo O Marcel Ele que nos convida Também Participar desse projeto Canção do bem Que Deus abençoe Também E é cada Cada ida Que a gente vai No hospital Ou Onde Deus nos manda Onde Deus nos envia Também para os moradores De rua Enfim Onde Deus nos manda Nós vamos É uma experiência Que a gente vai adquirindo E É muito forte É maravilhoso Também Eu gostaria de falar Isso é muito importante Na vida de uma dupla Fazer esse trabalho Que vocês vêm fazendo A gente fica feliz Quantas pessoas Que não ficam felizes Também Gente Também quero que vocês falaram Que vocês fazem também Camisetas Qual que é o nome da loja De vocês Pode falar para o Brasil Tudo aí também E eles também Falando nisso Vou até mostrar aqui Para todo o Brasil Eles fizeram a camiseta Aqui também do programa Encontro com você Com Ailton Sando Programa da TV Sinec Isso Vem aqui Mostra a camiseta Aqui para todo o Brasil Mostra a camiseta Aqui O nome é Visuarte Isso aí Eu não vou ter camiseta Isso E com a camiseta Está linda Olha E vocês fizeram Quem fez essa arte Você mesmo ou Josiane Foi Olha só Vira as costas Amor Vou mostrar as costas Da camiseta Isso aí O programa Encontro com você Com Ailton Sando TV Sinec .com.br Acessoria Elza e Feita Meu Deus do céu É benção demais Está vendo gente É isso aí Quem quiser fazer também A camiseta Elza e Feita Muito obrigado Deus abençoe Você está apresentando a camiseta Está bom E também Eu quero falar para você também Quem quiser fazer Essa camiseta Tenho contato com isso também Faz o contato com vocês Indiretamente com vocês Você quer passar o telefone Mais uma vez Da empresa É o 11957318660 Tem o 11942841995 A empresa chama Visuarte É isso aí gente Está vendo Você viu que camiseta linda Camiseta bonita Nós fomos muito felizes As camisetas Pedimos para eles fazerem As camisetas Fizeram com o maior carinho E trouxe a gente Aqui no programa hoje E a gente vai estar usando Essas camisetas também Diariamente Aqui no programa Para estar divulgando Na fora E ficou muito bonito E parabéns Para o trabalho de vocês Continuo assim Sempre fazendo esse trabalho De vocês O que Deus vai abençoar vocês Muito, muito mais Eu creio que você ainda Vai realizar o sonho de vocês De gravar o CD de vocês E toma aqui para ajudar A ver o Claudemir Josiane Toma aqui para ajudar vocês Que se precisar da gente Conta com a gente Eu e minha esposa Elze Freida Está ali Conta com a gente E toma aqui Para fazer a diferença Com vocês E vocês hoje Vieram participar do programa Cantaram aí E vai cantar mais louvores E agora Acho que nós vamos soltar O clipe Agora O clipe de mais um louvor E depois nós voltamos Vocês cantando Finalizando o programa Está bom? Quer deixar mais um abraço Para alguém? Para todos os seguidores Do Facebook E do Instagram Que é importante Mandar um abraço Porque eles nos ajudam muito É isso aí Então vamos lá Mais um clipe Para todo o Brasil Abre agora o coração E deixa Deus agir Em sua vida Ele tira a sua dor Ele ouve o seu clamor Ele sara suas feridas Tá difícil suportar Não dá mais pra aguentar É impossível existir Se a tua cruz de mão Está pensada Nesta caminhada Já pensou em desistir? Se há pedras no caminho Jesus Cristo está contigo Você não está sozinho Sua vitória Já está perto Sim, está perto Sim, está perto De chegar E esta luta Não se preocupe Ela logo vai passar Sua vitória Já está perto Já está perto Sim, está perto De chegar De chegar De chegar E esta luta Não se preocupe Ela logo vai passar Não se preocupe Se a tua cruz de mão está pensada Nesta caminhada Já pensou em desistir? Já pensou em desistir? Se a tua cruz de mão está pensada Se a tua cruz de mão está pensada Já pensou em desistir? Se a tua cruz de mão está pensada Nesta luta Não se preocupe Não se preocupe Ela logo vai passar Não se preocupe Ela logo vai passar Eita, nós Que maravilha Que louvor Abençoado Está vendo, gente? Você em casa Que está assistindo a gente O pessoal Quer mandar um abraço Para o pessoal Lá de Curitiba O pessoal de Curitiba Está assistindo a gente Lá no Paraná O pessoal de Londrina Mandou um alô Aqui para mim Eu estou conectado Estou assistindo o programa Um abraço para você Mandar um abraço também Para a Duva Que a Duva louva demais Está recém revelado Aqui no programa Encontro com você Com Ailton Santos Nada melhor Aqui no palco Do Encontro com você E é isso E vamos cantar também Daqui a pouco Mais um louvor abençoado E vai ser benção Também quero mandar um abraço Mais uma vez aqui Para o meu tio Mendonça Que ele lá do Paraná Que está sempre aí Com a gente lá Conectado aqui Com a gente O pessoal lá de Loanda O pessoal de Loanda Paraná Assiste o programa aí Cantores e cantores Que também que querem Divulgar o seu trabalho Entre em contato com a gente Divulga o seu trabalho Quem não é visto Não é conhecido Então vem divulgar o seu trabalho Aqui com a gente Entre em contato Pelo telefone 11 9 67 67 88 22 Entre em contato com a gente Também E vem participar do programa Faz que nem a dupla aí Que vem fazendo um grande sucesso Aqui no programa A dupla Josiane e Caldemir Que vai estar vindo para o palco Também de novo Cantar aquele louvor Mais que abençoado Que vem estar Louvando e adorando Deus que vier de longe Não me diram o esforço Para mim participar do programa E nada melhor também Vieram gravar E receber um certificado Gente, o programa é gravado ao vivo O programa é gravado ao vivo Para todo o Brasil Não é gravado É ao vivo Se caso aconteça algum erro É ao vivo Amém? Um abraço para todos vocês Não é fácil Gravar um programa hoje Ao vivo Gravado é fácil Mas quer um grava Quer ver se gravar ao vivo mesmo Para todo o Brasil E é assim que a gente faz Esse programa aqui Da TV Sinec O programa Encontro com Você Quer convidar a dupla aqui Mais uma vez Josiane e Caldemir Que vai cantar mais um louvor Desabençoado para a gente E vamos finalizando aqui Daqui a pouco O programa já está terminando Eu agradeço Cada um de vocês Que estão em casa A pessoa que está conectada A família do Caldemir Que estão sentados no sofá Assistindo o programa Um abraço para toda a família Dessa dupla aqui Josiane e Caldemir Em breve Tem CD novo aí Tem CD novo também Quero mandar um abraço também Para o meu sogro também Rapaz Aí o Manuel Freita Lá da Bahia Né Ô Rita Um abraço Rita Um abraço para a Rita Para a Rita Tá assistindo a gente também Lá na Bahia A gente tá vendo A gente tá lá na Bahia Rapaz Assistindo a gente Manda um abraço Para o povo da Bahia Povo da Bahia Deus abençoe Um forte abraço Para o povo do Paraná também Londrina O povo de Paraná também Deus abençoe Loanda Paraná Manda aí Josiane Um abraço Povo do Paraná Povo de Loanda Povo de Loanda Como é o nome da sua mãe mesmo? Maria Lúcia Maria Lúcia está assistindo a gente? Tá Maria Lúcia, um abraço para você, viu? Esse menino aqui, essa dupla Josiane e Josimar vai ser estouro Não tenho dúvida disso A sua mãe chama? Lizete Lizete está assistindo a gente também E meu pai Cândido também Cândido Lá do Rio de Janeiro Lá do Rio de Janeiro, olha gente Lá do Rio de Janeiro, a gente está assistindo o programa Encontro com Você Esse programa não é à toa que está crescendo cada dia mais O programa vai crescer muito mais Aqui na TV Sinec Um programa de qualidade que vem divulgando o seu trabalho com sinceridade É isso que é o programa Encontro com Você faz isso, não é verdade? Com certeza Vocês estão felizes? Muito Cadê-me? Com certeza Feliz de participar do programa? Com certeza Vem mais vezes? Vamos lançar aqui Vamos lançar o CD novo ou não? Vamos lançar aqui no seu programa Em nome de Jesus, com certeza E a gente fica feliz Você viu o sorriso da minha esposa, como é que ela fica? Eu vi Ela fica toda feliz, né? Ela fala pouco também, né? Fala pouquinho Fala pouquinho que nem eu também A gente fala pouquinho, né? A gente tem que falar A gente, ainda mais que a gente fala Fala bastante com o povo A gente tem que conversar bastante aqui com a Demi Com certeza E se não tiver o assunto Não tiver a conversa Nada acontece O importante é isso Eu agradeço também A participação de vocês também Aqui no nosso programa, viu? E eu creio que já está direto Eu vivo no YouTube, tá? E vocês divulgam também, viu, com a Demi? Divulgam depois do programa Depois vão estar apanhando o nome do programa Certo aqui Para poder estar divulgando Graças a Deus Está sendo um grande sucesso E vocês querem chamar o telefone de contato? Pode falar, mano A dupla É o 11957318660 Então vamos cantar? Com certeza Então bora No palco do Enquanto com você A dupla Josiane e Caldemir Vamos louvar o Senhor Vamos adorar a Deus com muita alegria Pai, eu quero te adorar Oferecer minha vida Como sacrifício de amor Tu és o meu Senhor Meu melhor amigo Pois sempre está comigo Josiane e Caldemir Tu és meu único Salvador Tua graça me sustenta És o pão que me alimenta Pra te adorar e glorificar Foi quem eu nasci Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Pra te adorar e glorificar Foi quem eu nasci Vivo só pra ti Vivo só pra ti Jesus Jesus Vivo só pra ti Vivo só pra ti Jesus, Jesus, vivo só pra ti, vivo só pra ti Eu quero te adorar, oferecer minha vida como sacrifício de amor Tu és o meu Senhor, o meu melhor amigo, pois sempre está comigo Tu és meu único salvador, tua graça me sustenta, és o pão que me alimenta Pra te adorar e glorificar foi que eu nasci, vivo só pra ti Vivo só pra ti Pra te adorar e glorificar foi que eu nasci, vivo só pra ti Vivo só pra ti Jesus Vivo pra todo o Brasil Jesus Vivo só pra ti Vivo só pra ti Jesus Oh, Jesus Jesus Vivo só pra ti Vivo só pra ti Oh, yeah É sucesso! Eita! A dupla Josiane Caldemir, gente! Glória a Deus! Que louvor abençoado, Josiane! Fala mais um pouquinho de vocês aí Fala mais um pouquinho Estamos terminando já o programa, né? Começa e já termina, né? É tão rápido, né? Muito rápido Meu Deus do céu, rapaz Chegou agora Entramos agora e já estamos saindo Hã? Dois minutos? Então vamos finalizar Quero convidar meus convidados, então Vamos convidar os convidados pra cá O empresário, né? O empresário também Vai aparecer também agora aqui Vamos cantar aquela... Traz também, traz aí Entendeu? E vamos finalizar aqui, gente Vamos finalizar Chega um pouquinho pra cá Chega um pouquinho Cabe todo mundo aqui Espera um pouquinho Se eu tiver isso aqui Só dois minutos Eita! Isso, isso Cardemi Josiane Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Nós que agradecemos Seja bem-vindo Ô, ô, o empresário Qual que é o nome do empresário? Carlos Como é que é? Carlos Carlos Esse aqui é o empresário da dupla, viu? Esse é o empresário da dupla Que carrega a dupla pra cima e pra baixo E chofer Chofer não, rapaz É empresário mesmo Vamos lá então Finalizando então Aquela música assim Nada que é abençoada Que é benção pura e sem mistura Gente, eu agradeço mais uma vez Vocês aqui no programa, viu? Foi um programa espetacular Cada programa tá sendo uma benção de Deus Ainda mais receber vocês um talento Que vocês têm Vamos lá então Bora Sonho do Zé Deus faz o sonho acontecer na tua vida, irmão Ele vai te tirar Essa situação Pra que sofrer? Pra que chorar? Pra que chorar? Se Deus tá contigo Faça como José Um jovem sonhador E mesmo meias luta não desanimou Hoje até o final Seja o nosso valente, servo do Senhor Seja obediente, um adorador E você vai ser Lute, 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 lute Lute, lute, lute Você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida Quem te fez sofrer? Quem te fez chorar? Vai te ver sorrir Quando te ver abençoado Essa é, gente Mais um programa finalizando Ainda sabendo vocês Gente, calma Tchau, obrigado